Anete, qual a importância do estudo da filosofia? Primeiro, qual é a proposta da filosofia e o que vem a ser? A palavra pela definição seria amor ao saber. E aí vem a próxima pergunta como a própria da filosofia, o que é saber? Tem algumas definições, mas vamos começar por um filósofo famoso Platão. Então, conhecimento. E o que é conhecimento? Uma coisa eu posso dizer, não é a verdade. Como assim? Conhecimento e verdade não são sinônimos? Não. A verdade é uma coisa absoluta. É uma coisa imutável. É uma coisa constante. Porque se ela mudasse, se ela fosse qualquer outra coisa, não seria verdade, seria mentira. Então, quando se diz verdade, é o absoluto. Conhecimento muda. O conhecimento se transforma. O conhecimento cresce. Então, se ele faz tudo isso, e ele fosse sinônimo de verdade, então o conhecimento anterior seria mentira. O conhecimento cresce e transforma porque ele não é a verdade. Ele é a busca da verdade. Por isso, o nome descoberta. Você tirou o véu daí e está vendo uma parte da verdade que você não conhecia. E à medida que você vai levantando esse véu do encobrimento e vai descobrindo as coisas, você vai conhecendo partes dessa verdade. Então, essa é a proposta do conhecimento. Então, Platão faz assim um esquema que ele diz assim, esse é o conjunto das crenças. Tudo que você crê ser verdadeiro. E esse é o conjunto da verdade. Todas as coisas que são verdadeiras. Entre o conjunto das crenças e da verdade existe uma interseção, que são as crenças verdadeiras. O conhecimento é um conjunto que está aí, entre as crenças verdadeiras. Então, o conhecimento é uma crença verdadeira? Não. Todo mundo acredita que a sua crença é a verdadeira e a do outro é a mentira. Então, o conhecimento está dentro desse conjunto de crenças verdadeiras. Mas, como é que você torna uma crença verdadeira conhecimento? Segundo Platão, conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. Mas não é uma justificativa qualquer, é uma justificativa racional. Então, você precisa justificar porque você crê que isso é verdade. Então, nesses conjuntos tem crenças. Então, existem crenças que não são verdadeiras. Existem verdades que ninguém acredita. Existem as crenças verdadeiras. Todo mundo acredita que a sua está aí. E o conhecimento é quando você justifica porque isso é verdade. E como é que funciona a questão da filosofia? A gente não pergunta que horas são, que dia hoje. Fulana ficou maluca. E um monte de frases como essa. Agora, imagine fazer o questionamento diferente. Em vez de que horas são, o que é o tempo? O tempo é constante? É igual para todo mundo? É, o meu relógio é igual. Mas existem coisas estranhas que acontecem. Por exemplo, a gente pode medir o tempo pelo relógio. Mas quando você dorme. E você dorme, sonha que nasceu, cresceu. Conheceu muita gente, se casou, teve sete filhos. Se você for contar cada coisa que você viveu nesse sonho, vai demorar uns sete anos contando. Quanto tempo durou? O tempo é ou não é relativo? E a velocidade? Ou quando você pergunta, ela ficou louca? Como é que você sabe? Como é que você sabe o que é real e o que não é real? Será que tudo que você vê é real? E aí os cientistas complicam ainda mais falando sobre a diferença entre o que você vê e o que você percebe. Então filosofar é questionar a realidade das coisas. Constantemente. Isso permite um maior conhecimento, uma maior consciência do que acontece ao seu redor e com você mesmo. E para que isso serve? Existe um livro muito interessante chamado Inteligência Emocional. Que fala sobre sucesso, bem-estar, felicidade e como a inteligência traz isso. Mas alguém poderia dizer, não é verdade, eu conheço gente muito inteligente que não é feliz, nem tem sucesso nenhum. Por quê? Porque você está falando do lógico matemático. A capacidade de processar informações com a certa velocidade, uma determinada área. Inteligência Emocional é o reconhecimento das suas emoções do momento em que acontece. Mas não é só isso. É você também ser capaz de modular o que existe externamente com o que existe internamente. Existem vários níveis de inteligência e tipos de inteligência. Filosofar, ou seja, questionar a realidade, ajuda você a compreender o que está ao seu redor. Que lhe dá inteligência social, o que permite reconhecer o que você tem no seu interior, interpessoal, intrapessoal. A relacionar o interior com o exterior, interpessoal. E aí você vai aumentando a sua capacidade de se inserir no universo de maneira mais eficaz, mais eficiente. E aí você ouve algumas frases, né? Pessoas com educação universitária trabalham para pessoas com educação financeira. Ou melhor dizendo, para pessoas com educação emocional que sabem o que querem, que compreendem. Mas saber o que quer, compreender e ter ciência tem a ver com questionar. E filosofar é questionar sistematicamente a realidade, que é tudo que está fora de você. Então, eu acho que ensinar filosofia é sim essencial para uma vida mais plena, mais integrada, mais humana e menos animal. E antes que você diga, você está falando mal dos animais? Não. É que existem pessoas, como diz aos penses, que vivem para comer, dormir e procriar. E existem os homens psicológicos, que é aqueles que comem, dormem e procriam, mas também vivem numa dimensão que não é física, que é o mundo das ideias, que é o homem psicológico. O homem para quem o ideal, a inspiração, a relação não física é essencial à sua sobrevivência. Sem isso, ele não consegue sobreviver. Ele é algo mais do que apenas um animal que respira e faz as coisas que os animais fazem. Ele é algo, um passo a mais. E a filosofia tem um papel determinante em tirar o homem da natureza animal e lhe dar uma dimensão divina. Para mim, filosofia é essencial e deveria ser ensinada às nossas crianças, como os gregos tentavam fazer para que a vida tivesse um significado, para que você se tornasse imortal. Porque havia a lenda grega de que se você atingisse a plenitude em alguma área, você se tornaria imortal. Seu nome iria perpetuar-se na história. As civilizações subiriam, desceriam, mas o seu nome ainda estaria. E isso aconteceu. Que nome você lembra? Platão, Sócrates, Pitágoras, Tales de Mileto. Muitos só se lembram de alguns reis porque um grande poeta como Homero escreveu sobre eles. Porque muitos apareceram no tempo. Monumentos incríveis e você não lembra o nome deles. Mas lembra de Sócrates, que era um homem enorme, porque sabia que nada sabia. Essa frase diz muito da importância de conhecer. E a filosofia ajuda você nesse conhecimento. Ao longo da Biblioteca da NET, você tem vários livros. Você quer começar de maneira bem lúdica? Você tem o mundo de Sofia. Não, eu não tenho tempo? Filosofia em 90 minutos. Não, eu quero uma coisa mais profunda? Convite à filosofia. Várias formas de você adentrar as portas desse templo maravilhoso do conhecimento. Porque você sabe, todas essas ciências que você tem hoje são filhas da filosofia. Olá, que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo. Conto com você e até o próximo vídeo.